Os elementos suficientes para aprovarmos e dizer que, na verdade, subtenente Gonzaga, um juiz que faça a perseguição penal em um processo, ele pode, em outro, ser o juiz de garantia. Então há caminhos de não oneração do Estado para o cumprimento do juiz de garantia. Quero defender isso aqui abertamente. É uma questão de arrumação da casa para fazer com que a justiça possa ter mais, o nome já diz, possa ter mais garantias, que é razão de ser do Poder Judiciário. Um juiz que acompanha a investigação e que é decisivo para isso, naquele processo, ele não julga. Em outro, que ele não acompanha, ele julga. É uma questão de usar a inteligência e fazer com que a justiça possa ser mais eficaz e justa. É uma enorme contribuição que esse grupo está dando. E isso foi tema de diversas audiências, sim. Foi abordado por inúmeros especialistas que vieram a esse grupo ao longo desses mais de 120 dias. Então, o presidente Lafayette, que preside os trabalhos de hoje, eu acho que a gente está absolutamente pronto para esse voto, para que a gente possa caminhar e dar essa enorme contribuição para a democracia brasileira.